A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escondendo, deixa os montes, o campo e o mar, mas renova o presságio da luz, que amanhã vai de novo brilhar. Os mortais se admiram do modo pelo qual o generoso Senhor, destes leis ao transcurso do tempo, alternância de sombra e fulgor. Quando reina nos céus o silêncio e declina o vigor para lidar, sob o peso das trevas à noite, nosso corpo ao descanso convida. De esperança e de fé penetrados, saciar-nos possamos, Senhor. De alegria na glória do verbo, que é do Pai o eterno esplendor. Este é o sol que jamais tem ocaso, e também o nascer desconhece. Canta a terra em seu brilho envolvida, nele o céu em fulgor resplandece. Dai-nos, Pai, goza sempre da luz, que este mundo ilumina e mantém. E cantar-vos e ao Pai e ao Espírito, canto novo nos séculos. Amém. Aguardemos a bendita esperança e a vida gloriosa do Senhor. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro o seguro está. Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo? Amém. Como a parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair. Ominar ou empurrar-me lá do alto, e se comprasem em mentir e enganar. Enquanto eles bendizem com os lábios O coração vira no fundo a maldiçoar Só em Deus a minha alma tem repouso Porque dele é que me vem a salvação Só ele é meu rocheio de salvação A fortaleza onde encontro segurança A minha glória e salvação estão em Deus O meu refúgio e rocha firme é o Senhor O povo todo espera sempre no Senhor E abre diante dele o coração Nosso Deus é um refúgio para nós Todo homem a um sopro se assemelha O filho do homem é mentira e ilusão Se subissem todos eles na balança Pesariam até menos do que o vento Não confieis na opressão e na violência Nem buscabeis de vossos roubos e enganos E se se crescerem nossas posses e riquezas A elas não prendais o coração Uma palavra Deus falou, duas ouvi O poder e a bondade a Deus pertencem Pois pagais a cada um conforme as obras Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aguardemos a bendita esperança E a vinda gloriosa do Senhor Que Deus nos dê a sua graça e sua apreensão Que sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação por entre os povos Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações nos glorifiquem Resulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações nos glorifiquem A terra produziu sua colheita O Senhor e nosso Deus nos abençoa Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe E o respeito em os confins de toda a terra Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Que Deus nos dê a Sua graça e Sua bênção E Sua face resplandeça sobre nós Em Cristo é que tudo foi criado E é por Ele que subsiste o universo Demos graças a Deus Pai onipotente E Ele nos chama a partilhar a Sua luz Na herança a Seus santos exervada Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos No império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de Seu Filho Para o reino de Seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados emissão pelo Seu sangue Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Do Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe Sobre a terra O visível e também o invisível Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados, potestades Por Ele e para Ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por Ele que subsiste o universo Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Ele é a cabeça da igreja que é Seu corpo É o princípio primogênito Entre os mortos A fim de ter em tudo A primazia Pois foi do agrado de Deus Pai Que a plenitude Habitasse no Seu Cristo Inteiramente Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Aprove-lhe também por meio dEle Reconciliar consigo mesmo as criaturas Massificando pelo sangue de Sua cruz Tudo aquilo que por Ele foi criado O que há nos céus E o que existe sobre a terra Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em Cristo é que tudo foi criado E é por Ele que subsiste o Universo Revestimos todos de humildade No relacionamento mútuo Porque Deus resiste aos soberbos Mas dá Sua graça aos humildes Rebaixai-vos, pois, humildemente Sob a poderosa mão de Deus Para que na hora oportuna Ele vos exalte Lançai sobre Ele Toda a vossa preocupação Pois é Ele quem cuida de vós Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Guardai-nos, defendei-nos Sob a vossa proteção Como a pupila dos olhos Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Protegei-nos, Senhor Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Ó Senhor Manifestai o poder de vosso braço Dispensai os soberbos E elevai-nos E elevai os humildes A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez com-me maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel ao seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Manifestai o poder de vosso braço Dispensai os soberbos E elevai os humildes Amém Amém Irmãos e irmãs caríssimos Resultemos em Deus nosso Salvador Cuja alegria é enriquecernos com seus dons E peçamos com todo fervor Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz Deus eterno Deus eterno Para quem mil anos São o dia de ontem que passou Lembrai-nos sempre que a vida é como a erva que de manhã floresce e a tarde fica seca Dai-nos Senhor Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz Alimentai o vosso povo com o maná para que não passe fome E dai-lhes a água viva para que nunca mais tenha sede Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz Fazei que os vossos fiéis procurem e saborem as coisas do alto e vos glorifiquem com o seu trabalho e o seu descanso Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz Concedei Senhor bom tempo às colheitas para que a terra produza muito fruto Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus Ó Deus, vosso nome é santo e vossa misericórdia se celebra de geração em geração Atendei as súplicas do povo E concedei-lhe proclamar sempre a vossa grandeza Por nosso Senhor Jesus Cristo Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém O Senhor nos abençoe Amém Amém